Má trincha, hein? Fala! Vão comigo! Tudo tranquilo, meu pai? Hoje a gente vai fazer o que aqui? Hoje a gente vai testar! Finalmente, meu pai, a gente já terminou o nosso... Tem um difícil de fazer o que vai tirar de mim. E tudo bem? Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Aqui ó, quem quer comprar um franguinho para deixar descansar, ó, miudinho, das pernas pequenas, né Vitor, bravo, é bravo, legal, muito d'água, nossa... Gente, olha que tranguinho, ó, dá para... Olha as minhófas. Pai, me esconde uma, minha mãe e eles vão nos pegar aqui no chão. Gabi já colocou água aqui para os franguinhos, e agora a gente vai pescar, vamos ver se pega alguma coisa. Olha lá, a mamãe acabou achando uma goiaba. Aí ó, ela que não gosta de goiaba branca, o Vitor já pegou um piso. O Vitor já pegou um piso. Mesmo? Iiii... Rebentou a linha. Rebentou a linha, ó. Mas já pegou um piso. Ei, Vitor, quando a gente estava comendo goiaba, o Vitor rebentou a linha ali com uma trinchada, e nós nem vimos. Tem outra varinha, né? Enquanto a mamãe come goiaba, não é pesca, a raposita está ali, só um piso. Raposo acha que é um pedaço mesmo? É uma mínima peixão. Se você acabou pegando um peixe, pescaria está bom, junto com um pato e tudo. É uma mínima peixão. É uma mínima peixão. É uma mínima peixão. É uma mínima peixão. Ai, não machucou a linha. Não pode. Já sai, deixa eu pegar o bairro aqui em cima. Olha aí a matrinchada. Peguei a minha matrinchada. Eu já estou ganhando. Vamos lá, vai. Ufa, olha aqui, gente. Entortou tudo. Entortou tudo. Está brava, hein, pai? É uma mínima trinchada. Não. Eu consegui, gente. Eu já estou ganhando. Queria colocar o resto dos patos para fora. Aí, de repente, eu falei, peguei. Agora o pai vai pegar um peixe também. Eu já estou ganhando. Não, eu já estou ganhando. É uma mínima. É uma mínima... Eu já estou ganhando. Tinha varinhona. O papai arrancou. Agora o papai arrancou. Aí, eu tenho que passar. Vou pôr o milho aqui pra mim ver se eu tô com a gente pegar um peixe. Esse aqui é o milho da roça, então ele já tá ficando duro. Ele vai cortar a roça pra dar pro gado daqui uns dias. Pai, olha o que o peixe fez com a minha vaga. Comeu tudo, Vitor? Não. O que? O papai pôr mais um grão de milho aí. Não, na verdade é o baralhinho. Não, é o baralhinho. As baralhinhas. Ah, o que você não morou aqui? Agora o pai vai pegar um bisque, Vitor. Vitor, olha se as flores vão sair. Vitor, olha se é o baralhinho. Não, não, não é o baralhinho. E aí, olha. Mas já? Ah, eu achei que eu ia te fazer. Eu achei que eu ia te fazer. Eu achei que eu ia te fazer. Ah, ah. Ah, ah. Se puxar de peixe, ele é pegado. Eu que vou pegar. Uhul! Quem pega peixe é só gobrir. É, mas é pititinho. Mãe, pode comer. Essa daqui pode comer, não pode? Aba. Esse! E ele ainda comeu meu filho. Come o peixe. Mãe, chega lá. Agora eu vou pegar um peixe mesmo. Enеру mesmo! Ela vem de minha mãe. Está tentando, não vou pegar. Eu vou pegar ela também. Não, não vou pegar ela mesmo. É, não vou pegar ela também. Eu vou pegar ela também. Ei, quem roubou para o milho? Agora eu vou pegar o peixe, você vê? Vou usar uma estratégia aqui, vou jogar o milho O peixe vai lá comer o milho Aí agora o papai vai jogar o anzol lá onde você está O que você acha, velho? O peixe e tudo está naquilo que você está aqui Eu estou buscando para vocês Opa, é o garoto? Eu estou sentindo em três vezes para dizer que eu sei tudo aqui O que você está aqui? O que você está aqui? O que você está aqui? Fale! E foi embora Fale! E remetou o anzol? Ficou da değil Como uma trinchaina se não for? O anzol aqui que você vê Sobrou só Sobrou só o chumbo ó Uma trinchaina ela corta o anzol mesmo E olha lá que tem um pedacinho de encaspo. Mas agora eu vou fazer um encaspo. Eu já peguei três peças. Vou pegar uma trinchinha de receita. Depois eu vou para a minha família. Agora eu vou colocar o anzol um pouco maior. Agora eu pus um pezinho bem maior desse cabinho de aço aqui. Muita coisa por aqui. É cheio de minhoca. O pai vai insistir em pescar com o milho dele. O pai vai insistir em pescar com o milho ali. Vai trazer uma trinchinha dessa vez. Eu vou pegar o milho. Aqui o porquê que eu não pego muita uma trinchinha. O anzol é novo. Para não machucar elas. Aí eu vou aqui na ferpa. E amasso ela. É onde as vezes ela vai embora. Mas é melhor ela ir embora do que ela machucar muito. Agora eu vou pegar um peito aqui. Em casa. Agora eu vou pegar um peito aqui. Quase. 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 Quase puxar mais um pouquinho depois. E qualquer um peito aqui. E aí eu pego. Vamos lá. 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 Tchau. 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 Tchau.